Os projetos de carbono, eles são, sobretudo, um plano para manter a floresta em pé, conhecer e monitorar a biodiversidade, gerar benefícios para as pessoas, respeitando os seus direitos e, sobretudo, garantir, claro, de alguma forma, mitigação das mudanças climáticas. A pimenta cheirosa, ela domina. Nós temos aí em torno de 35, 40 toneladas de pimenta toda semana saindo daqui da Serra do Sol. Temos bastante empregos indiretos, né? Porque quase todas as pessoas que têm seus barracões, ele precisa da mão de obra. O mundo depende disso. O Brasil depende disso. A segurança alimentar está diretamente ligada ao potencial produtivo dessas áreas, seja para a agricultura, seja para a pecuária ou para a criação de outros tipos de animais. Como produzir mais sem chegar a um colapso? A capacidade do planeta em se regenerar para garantir recursos naturais e bem-estar a todos. O Brasil, em relação ao mercado de carbono, é como a Arábia Saudita no mercado de petróleo. A projeção é que seremos uma potência mundial do setor. Todos sabem o potencial que temos aqui. O interessante disso tudo é que o carbono pode gerar emprego e ajudar a acelerar a economia, enquanto deixa a floresta em pé, que é algo que interessa a todos. A partir do momento em que o mundo passa a considerar as emissões de gases de efeito estufa, a partir do desmatamento, da degradação, das mudanças de uso do solo, foi nesse momento em que o Brasil passa a estar no ranking de maiores emissores de gases de efeito estufa. Hoje o Brasil ocupa o quarto lugar. Olhando para isso, quais são as oportunidades para se trabalhar a mitigação, se não os incentivos financeiros, sobretudo? Assim se cria o mercado de créditos de carbono. Nós trabalhamos aqui na Amazônia com projetos de carbono de RED, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação. O que nós temos são empresas ou grupos que com todas as suas atividades geram essas emissões de gases de efeito estufa e olhando para isso, na busca por neutralizar os seus impactos, eles buscam a compra de créditos de carbono. Então é uma forma de equilibrar aquilo que eles emitem com aquilo que a gente está mantendo ou sequestrando ou tirando da atmosfera. Os projetos de RED, eles trazem muito aclamado tripé da sustentabilidade, porque ali a gente tem a produção para o agronegócio e tudo bem existir produção para o agronegócio, o mundo depende disso, o Brasil depende disso, a segurança alimentar está diretamente ligada ao potencial produtivo dessas áreas, seja para a agricultura, seja para a pecuária ou para a criação de outros tipos de animais. Mas além disso, aí você também pode ter o desenvolvimento de um projeto de carbono, seja naquela área que a gente chama de reserva legal, que é 80% da propriedade, ou num excedente à reserva legal. E aqui a gente tem mais uma justificativa para a manutenção dessa floresta em pé, que é a geração de renda. E para além disso, claro, o respeito a esses povos, o respeito a essas comunidades. O primeiro passo para trabalhar com projetos de carbono é fazer a prospecção de áreas. Uma vez identificadas, aí nós estabelecemos uma parceria com o proprietário de área. Nesse momento é onde a gente começa a mapear o território, a localidade onde aquela área está, a região, o entorno da área, a zona que pode ser zona do projeto. Qual é o perfil dessas comunidades? Ali a gente começa a traçar o perfil desses povos que podem ou não estar dentro ou ali próximos daquela área. A partir disso, nós estabelecemos que tipos de impactos o projeto pode gerar, impactos positivos, líquidos, que esse projeto pode estar gerando para aquelas pessoas. Eu cresci ao lado do meu pai, meu pai sempre foi agricultor. Eu nunca vi, imaginei, não, se você desmatar, você vai perder sua água. Não. Então, a gente não tinha esse conhecimento. Hoje, os meus filhos já têm esse conhecimento, talvez até mais do que eu, está entendendo? E aqui, as maiores demandas já identificadas da comunidade, elas são voltadas para a construção de uma escola e também para um apoio à geração de renda. Eles têm como principal atividade produtiva o plantio, o cultivo de pimenta de cheiro. A pimenta cheirosa, ela domina. Nós temos aí, em torno de 35, 40 toneladas de pimenta toda semana, saindo daqui da Serra do Sol. Temos bastante empregos indiretos, né? Porque quase todas as pessoas que têm seus barracões, ele precisa da mão de obra. As mães de famílias também são beneficiadas porque elas trabalham, prestam serviço, ganham sua diária. Esse processo com a comunidade, ele é nesse primeiro ano de construção coletiva e nos próximos anos de monitoramento participativo. Então, a comunidade, ela diz como ela quer, como ela precisa ser beneficiada, como ela precisa ser impactada. O projeto desenvolve as ações e ao longo desse tempo, a comunidade também continua se reunindo com a equipe do projeto para monitorar essas ações que estão acontecendo. Os projetos de carbono, eles são, sobretudo, um plano para manter a floresta em pé, conhecer e monitorar a biodiversidade, gerar benefícios para as pessoas, respeitando os seus direitos e, sobretudo, garantir, claro, de alguma forma, mitigação das mudanças climáticas. Para mim, olhar para a Amazônia como um todo é mais do que olhar para essa riqueza da biodiversidade, é mais do que olhar para a manutenção de grande estoque de carbono, é mais do que olhar para a função de regulação do clima, é, sobretudo, olhar para uma casa. A Amazônia tem de tudo. Ela tem plantas, das medicinais, aquelas comerciais, ela tem bichos, daqueles que podem ter essa exploração mais para o lado científico, ou para a geração de conhecimento, ou para outros produtos, assim como aqueles que são fundamentais para a manutenção da floresta como um todo, como dispersores, por exemplo, de sementes. Mas ela tem um componente muito especial, que é gente. Ela tem gente morando dentro dela. Como a Criana, o sentimento que eu tenho, sobretudo, é de pertencimento. E dentro desse sentimento, uma imensa alegria. E fazer parte de projetos que corroboram para a manutenção da floresta em pé, a conservação da biodiversidade, a geração de conhecimento científico, entendendo que para respeitar e para atender as necessidades, a gente precisa conhecer, mas, sobretudo, gerando benefícios, gerando impacto na vida de pessoas. Pessoas que muitas vezes são guardiões dessa floresta. Pessoas que encontram nessa floresta, além de um lar, a fonte de alimentos, sobretudo. Vamos de mãos dadas que o projeto vai acontecer e a gente tem muita coisa boa para fazer, sobretudo no território. Música Música